O vírus não distingue sexo, cor ou classe social. No entanto, de acordo com estudos, os homens são os que possuem maior risco de infecção do novo coronavírus. Os dados no Amazonas comprovam. Dos 120 mil casos de covid-19 confirmados no estado, 90 mil foram homens, o que representa 65% do total. Eles também lideram o número de óbitos. Dos mais de 3.649 casos, pelo menos 2.286 são do sexo masculino. Um estudo publicado na revista científica britânica Nature, as mulheres possuem mais células T, responsáveis pela defesa do organismo. E isso faz com que desenvolvam imunidade com mais rapidez. Já estamos no sexto mês de pandemia. Ainda não existe nenhuma vacina que venha a combater a covid-19. Mas se existe algo que pode ajudar o sistema imunológico a combater qualquer tipo de doença, é uma alimentação saudável. Mas será que essa rotina saudável tem sido seguida por eles? Eu me alimento bem, procuro me alimentar bem e fazer exercício físico também, que eu acho que é importante. Tenho me alimentado bem, comido bem. Almoço, café da manhã, janta. A gente tem que se proteger, tem que se prevenir. Essa nutricionista cita alimentos que podem contribuir para o aumento da imunidade. Um suco verde. É regional nosso, que é o nosso açaí, rico em resveratrol. Pode estar consumindo também. Os alimentos alaranjados também ajudam a melhorar aí as células T, né? Há hábitos que trazem saúde para o corpo. E ainda tem receita para complementar as dicas. Poderia estar colocando 30 gotas de própolis, tá? Fazer um suco que tenha uma fonte cítrica de vitamina C, que poderia ser uma laranja, que poderia ser um limão. E umas três folhas de couve bem verdinhas. Todo dia ajuda também nessa imunidade. Obrigada. Obrigado.